Oi, turma querida! Tudo bem? Estamos começando mais um Tia Busca! Ai, hoje, turma, vai ser sensacional! Fora buscar essa pessoa, sabe? Eu tenho um Dete, é Dete o que fala, Carol? Eu encontro com essa pessoa, um rapaz, e eu fiquei sabendo que ele tá com interesse de mim, né, Carol? Tá interessado de mim, né? É meu crush, crush, crush. Ah, não sei, é o rapaz aí que nós vai paquerar. Vem comigo, como diria o nosso querido Goulart. Ah, você já tá aqui? Que amor! Ai, eu vou revelar quem é o meu convidado. Olha, nossa, turma, eu sou fanzoca, mas ó, fanzoca hipermaster, assim, dele. Esse talento que ele tem, ai, ele é um pão de ló, turma do céu! Vocês querem saber quem é? Parece que ele tá dando cima de mim, viu, Carla? Agora acho que eu vou desencaiar, você vai ver só aí, ó, em grande estilo, viu? Turma, me segura aí, chama o Samu, chama o Samu! Ai, pelo amor de Deus! Aguinaldo Raiô! Em nome do amor, vamos viver em paz, me dá um beijo! O Aguinaldo Raiô, turma do céu, você tá acreditando nisso? Ele que me convidou! Claro, mas com o maior prazer de estar aqui com você. Posso chamar de você, né? Por favor! Claro, né, como que sobe! Pode chamar de Gui? Pode! Ai, que amor! É como me chamam em casa, é Gui, me chamam de Gui. Eu gosto de você, você gosta de mim, então por que a gente liga tanto assim? É, Guilherme, do que é um... Obrigado, obrigado, não, essa é uma manteiga inteira assim, não. É uma manteiga inteira. Ai, perdão, achei que era um azeito da albina, você me perdoa, meu lindo. Ai, caralzinho, precisa me trazer óculos, meu lindo. Perdão, vai, olha a gaffer que eu cometi com o Gui. Rinaldo, me diga uma coisa, vamos começar. Estávamos conversando agora, e você estava me dizendo, a respeito da sua carreira... Comecei muito cedo, eu comecei a cantar em rádio, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, eu tinha 8 pra 9 anos. Dez anos eu fiz meu primeiro filme na Atlântida, cantando e representando. Desde que eu me entendo por gente, que eu sou cantor. Essa mangueira era um príncipe encantado, que o destino desalmado veio a canturar. Dia 12 de outubro de 1957. Foi nesse dia, dia 12 de outubro de 1957, que eu vim a São Paulo pela primeira vez, convidado por um produtor de São Paulo chamado Ribeiro Filho, que fazia um programa no Rio de Janeiro também, levava um elenco de São Paulo para o Rio de Janeiro, para a TV Tupi do Rio de Janeiro. E lá ele me ouviu cantar, porque eu cantava de vez em quando nos programas e tal, mas não tinha gravado disso, não era conhecido e tal. E ele gostou e me convidou para vir ao programa dele, um programa que ele produziu em São Paulo, que era apresentado pelo Murilo Nery, que era um apresentador do Rio, e o Murilo viajava para São Paulo para fazer esse programa semanalmente. Cantei a primeira música no programa, apresentado como uma revelação e tal, e fiquei esperando para cantar outra música depois do comercial. E aí, nesse meio tempo, chegou um rapazinho magrinho e tal, assim, elegante, magrinho, mocinho, e veio falar para mim assim, olha, quando você acabar, depois que você acabar de cantar a segunda música, vai na minha sala, que eu quero falar com você. Eu falei, tudo bem, desculpe, mas eu não conheço ninguém. Como é que você se chama? Quem é você, né? Ele falou, eu sou o Cassiano Gabus Mendes, sou o diretor artístico da Tupi. Somente o Cassiano Gabus Mendes. E aí, eu quero falar com você. Quando eu entrei, ele já, de cara, ele chegou e falou assim, olha, quer fazer um programa, eu quero lançar você na televisão, eu quero fazer um programa com você, você cantando, eu dirijo, eu faço, eu escrevo, enfim. Eu ia falar o quê? Não? Claro que sim, né? Claro que sim. E aí, eu comecei a fazer o meu programa de televisão, ainda naquele ano, sem ter gravado um disco ainda, chamado Sonhos Musicais. Sonhos Musicais. Era o nome do programa. Sim, sim. Porque eu chamava Sonhos Musicais, porque o patrocinador era fabricante de colchões. Então, eu dormia e sonhava. Na época da adolescência, na verdade, você teve que parar de cantar um bocadinho por causa de... Eu tive, porque eu cantava desde criança, né? Eu cantei muito e tal. Com 14 anos, começou a puberdade, né? Puberdade. A mudança de voz, começou a falar fino e grosso e tal, e a voz foi pro beleléu, quer dizer, não saía nada. Cantava, falava fino e grosso, isso foram dois anos de tortura pra mim. Imagino. Com 16 anos, eu comecei sozinho, ia no quarto, treinava, cantava uma música, cantava outra e tal. E aí foi voltando. Se você realmente é consciente do seu talento, que você acha que pode e deve realmente ir em frente, não meça esforços, vá mesmo. O importante é você ser verdadeiro. Aliás, um dos exemplos maiores que eu já conheci na minha vida, de uma pessoa completamente verdadeira, desde o fim do cabelo até o dedão do pé, essa pessoa, não digo chamava-se, digo chama-se, porque ela vai estar sempre presente nas nossas vidas, que é a Bicamarca. E o mundo é bem melhor, pra quem tem seu querer. Conta alguma curiosidade, assim, que você possa contar, que você se lembre de você e a Hebe, tantas histórias que imagino que vocês tenham, né? Nossa, muita coisa, muita coisa. Muita. Teve uma pena que eu não tô com um anelzinho que ela me deu em uma ocasião, que é um lindo anelzinho de ouro, que tá escrito assim, Love. Ai, que amor! Porque foi em 1973, imagina. Ela morava perto da Tavia Tupi, ali no Sumaré, e ela tava muito triste. Eu moro lá perto, eu não sei se eu já te falei, eu moro lá perto. É, lá perto, depois você me passa. É, eu não sei se você fala. Bom, me perdoa, ela morava ali nas proximidades, né? Morava. E aí eu fui lá, então, que ia fazer um programa, ela começou a conversar comigo, ela tava meio chateadinha, tava querendo se separar e tal, do primeiro marido. E aí ela tava com esse anel, eu falei, olha que anel bonito, ela falou, você gostou? Tirou e me deu. Eu tenho comigo até hoje, quantas e quantas vezes na minha vida eu tive o privilégio de poder estar ao lado da Hebe profissionalmente, não profissionalmente, como amigo que nós sempre fomos, a amizade de mais de 50 anos. Verdade, né? Então, é sempre, pra mim, continua sendo um grande privilégio ter tido essa oportunidade na vida de ter uma pessoa, uma amiga querida como eu e o Camargo, como tantos outros amigos que ela deixou e que, como eu, sentem tanta falta dela. Ah, imagina, né? E aquela turma é boa, né? Maravilhosa. A Anaíra Bela, a Anaíra era uma pessoa extraordinária. Você chegou a contracenar com elas, não chegou? Com a Anaíra, muitas vezes. Com a própria Adercy Gonçalves. A Adercy, nosso senhor. Eu contracenei com a Adercy numa novela. Ai, me conta disso. O que nós fizemos na TV Bandeirantes, do Cineia Vai à Guerra, que era pra descer. Eu era o galãzinho da novela e tal, fazia pra fazer um médico. O que será, é? Ela ajudava, ela tinha umas crianças órfãs que ela cuidava e tal. E eu me lembro de uma cena, eu deitei, ela citava no colo dela, ela começava a passar no meu cabelo e conversando. E ela esquecia tudo, né? Ela falava que vinha na verneta. Tinha uns caras assim, porque não tinha ponto eletrônico. Então, tinha umas pessoas, os contra-regras, as pessoas da profissão, tudo escondido atrás do cenário, de imóveis e tal, soprando pra ela. E ela ouvia e mandava ver e inventava também, né? Imagina. Aí, tanto é que inventava que, se eu vou contar agora, quase parou a gravação, porque eu ria, que não louco. Porque ela sentada, eu no colo dela, só, ai, doutor, e ela passando na mão no meu cabelo. O senhor era uma pessoa maravilhosa, doutor. E ela cuidava de umas crianças, né? Órfãs. Ai, o senhor é tão bom pra minhas crianças. O senhor sempre faz tanta coisa boa pra minhas crianças. Ai, doutor, o senhor é uma verdadeira mãe pra minhas crianças. O senhor é uma mamãe Oxum pra minhas crianças. Ai, eu escondi a cara ali no colo dela e ria, que é um louco. E o pessoal todo do estúdio rindo. E foi pro ar, assim. Foi pro ar. Ai, que maravilha. Ela era excepcional. Desci, uma das pessoas, uma das mulheres que eu conheci na minha vida, de mais força, de mais personalidade, carisma, tudo que você pode imaginar num ser humano. Muita fibra, né? A Desci Gonçalves. A Desci Gonçalves foi excepcional. Era uma pessoa excepcional. Que maravilha. Nossa, ai, que papo gostoso. Turma, ai, tô adorando. Eu também, tô adorando. Tá aqui com você. Ai, ufa. É, caralho. Mais de tudo, ele tá aqui com você. Júlio. É o que mais eu gosto, claro. Para, cara. Ah, não acredito. Festa Baile, ah, que maravilha. É um tempo bom. Festa Baile foi, me deixou muita saudade, porque foi uma coisa impressionante. Tinha recebido um convite para participar, fazer uma participação, uma novela do Benedito Rui Barbosa, na TV Globo. E aí apareceu também o convite para fazer o Festa Baile. Aí eu fiquei naquela dúvida, sabe? Eu não sabia o que fazer, mas acabei optando, realmente, para fazer o Festa Baile, que era na TV Cultura. Inclusive tem um fato que eu sempre lembro, não esqueço, que me traz uma recordação assim, muito querida, sabe? No meu coração. Que foi a última participação em televisão da Clara Nunes. Que ela cantou no programa, depois ela entrou no hospital para operar, foi em Paris, alguma coisa assim na perna, e ela morreu por causa disso. Coisa boba, né? Que era uma cirurgia boba. E ela, antes disso, foi, acho que foi o último programa que ela apresentou, que apareceu na televisão, foi o Festa Baile. Bate, marim, me tambor, vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. Eu me lembrei que você cantou na... é canonização que fala? Canonização. Fregalvão. 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 Que maravilha. Foi na visita do Papa, né? E foi a canonização do Fregalvão no Campo de Marte. Só de coral, para vocês terem uma ideia, para quem não viu ou não se lembra, ou não se lembra, tinha assim, um coral de 200 vozes. Agora eu sei de uma pessoinha que você ama, e que foi por conta de você que ela acabou vindo para São Paulo, porque você a incentivou. A nossa saudosa Elis Regina. Ah, foi, foi. Elis Regina, aliás, muita gente não sabe dessa história, eu fazia um programa semanal em Porto Alegre. E um dia, eu estou lá, fiz meu programa de rádio, televisão, fui fazer meu programa de rádio, que era de auditório, com grande orquestra. E uma das pessoas, um senhor que estava lá na televisão, eu não me lembro exatamente quem foi, ele chegou para mim e falou assim, olha, essa mocinha que faz a locução no seu programa de rádio, ela faz a locução, era ela e mais um locutor, né? Ela canta também, de vez em quando ela canta aqui para a gente. Falei, é, eu quero ouvir. Eu fiquei de boca aberta, assim, meu Deus, que isso, que talento. Era desse tamaninho, assim, era Elis Regina. Vim para São Paulo, eu estive com ela, isso já era 1964, que ela participou de um festival, de música popular. E ela ganhou, não, era na Excélsio. Na Excélsio. Na Excélsio. Ela já fazia o Filho da Bossa com o Jair Rodrigues, tinha o Jovem Guarda com o Roberto Carlos, e aí eu estava fazendo novela na TV Excélsio. Aí eu recebi uma proposta da TV Record, para ir para a Record, para fazer um programa musical, semanal, que inicialmente seria comigo, Renato Corte Real e Ângela Maria. Ela acabou não topando, não fazendo. E ficou o Renato Corte Real. E eu fui, e o Renato, então, deu o nome ao programa, fazendo um trocadilho com o próprio nome dele e com o meu, porque o nome dele era Renato Corte Real e o meu, Agnaldo Raiol. Então ele fez Corte Raiol Show. Geraldo, sem querer ser, assim, muito entrona, você cantaria para mim só um trechinho de Ave Maria, se não for, pode ser um pedacinho. Só mais, olha, o que você quiser. Se você quiser, só que tá o A, já tá bom. Ave Maria, graça plena, Ave Maria, graça plena, Ave Maria, graça plena, graça plena, graça plena, graça plena, graça plena. Quantos anos atrás, eu fui cantando um casamento, já tinha cantado, ia entrar um outro casamento, uma outra noivinha, ela ia entrando. Quando ela me viu saindo, ela largou o noivo lá e veio falar comigo, olha, eu sou sua fã e tal, eu queria mais, queria muito que você cantasse o meu casamento, Mas, infelizmente, eu não tinha como, não tinha condições de poder pagar, enfim. Aí eu falei, não seja por isso. Você entra e eu vou cantar na sua casa, eu vou te dar de presente. E dei de presente pra ela, cantei a Ave Maria pra ela, foi linda, ela se emocionou muito e tal. Nunca mais vi. Depois de 45 anos passados, eu vim a saber, num show que eu fiz, num cruzeiro, num navio, que aquela noivinha é a mãe do meu preparador vocal hoje, que eu não sabia. Ai, turma, que linda história! Que coisa impressionante. Olha, parabéns pelo teu talento, parabéns pela tua maneira de ser, pela maneira de deixar as pessoas à vontade, e com o teu humor, com a coisa engraçada, porque pra fazer humor precisa ser sério, né? Doer. É, tem muita gente que não sabe disso, hein? Pra fazer humor não é fácil não, gente. É, obrigado. Precisa saber como é, não é fácil não, precisa ter o dom em primeiro lugar. Obrigado, Lindo. Obrigado, você vai me emocionar assim, Lindo. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Uma honra inenarrável. Imagina. Só que agora eu preciso te pedir uma gentileza. Diga, meu anjo. Vamos até o estúdio dar o alô pra Carla? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, tamo indo pra aí, Carla. Eu e o Gui. Corse. Você trouxe o seu sobrinho? Você trouxe o seu sobrinho que você falou que ia você e o Gui? Não, 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 não. É Gui de Guilherme, é Gui de Aguinaldo. Você forçou a intimidade, Tata. Não, ela forçou tudo. Você forçou a intimidade. Você forçou um monte de coisa. Pediu pra ele cantar no restaurante pra você. Mas eu adorei isso, tem que dizer, porque aquela Ave Maria, a melhor Ave Maria cantada com o Aguinaldo. É imperdível, né, Carla? Ah, não tem coisa mais linda. Sabe o sonho da maior parte das mulheres? É casarem e entrarem na igreja, na nave, com o Aguinaldo Royal cantando a fumar dele. Minha família nunca esquece a gravação do DVD dele, gente. Não é? Na igreja, na Senhora do Brasil. Eu lembro, eu lembro. Vai, não, eu. Olha. Lindo, né? Lindo, nossa. E como ele continua lindo, né? Nossa. Vou lhe falar que ele não envelhece nunca. Carla, e não fez essas coisinhas de puxar o carro? Não fez isso de aplaço? Nada. Perguntei. Perguntei, Carla. Ele... Não se pergunta isso. Se fez plástica. Então, acho que eu não perguntei. Acho que ele falou de vontade própria, eu acho, viu, Carla? Ele não é um pão pra você. Ele é uma baguette inteira. Ele é uma seabata inteira. Ele é a padarita. É um sonho. É um sonho. Você se comportou fora das câmeras? Não. Pelo menos ela já tá sumindo, né? Então, você vai ver se ele chegou, Tiago? Eu vou lá dar um espiado. Tá, eu já vou só conversar com o André. A gente já te encontra, tá? Obrigado, Lindo. Já não tá cada dia mais lindo? Uma voz que olha, Aguinaldo. Sua fã, fã. Na verdade, todo brasileiro é seu fã. Empatou, porque eu sou seu fã e deles. Aliás, dela e dele. Mas ela foi muito carinhosa, né? Muito. Ela é muito carinhosa. Ela é muito tirida. Muito amorosa. Foi super simpática na entrevista. Mesmo fora do ar, ela se comportou? Ela não se assediou? Não, fora do ar, ela é meio assanhadinha. Meio? Ela é inteira, assanhada. Entendeu? Mas a gente contorna. Mas você tá acostumado com isso também? É, você tá acostumado. Agora, esse assédio com você é sempre um assédio de um carinho. Ah, muito. Graças a Deus. Mas de pessoas das mais variadas idades, classes sociais. Olha, você sabe que uma coisa que eu tenho, assim, um orgulho, no melhor dos sentidos, é exatamente isso. Porque com todo esse tempo que eu tenho de carreira e tudo mais... De carreira eu vou fazer, esse ano, 60 anos de carreira. 60 anos, né? Então, 60 anos, dia 12 de outubro. Ah, que legal. Foi exatamente no dia 12 de outubro que eu pisei em São Paulo pela primeira vez e quando tudo aconteceu. Tudo começou. Tudo aconteceu naquele dia com o Cassiano Gabus Mendes, que era o diretor artístico da TV Tupi. E, na época, eu vim convidado por um produtor daqui de São Paulo para cantar no Procurador de São Paulo. Nunca tinha vindo a São Paulo. Vim meio assustado e tal, tinha 18, 19 anos. E aí, quando eu cantei, cantei, foi muito bem recebido. Quando eu estava esperando para cantar, depois do comercial, o outro número, meu rapazinho magrinho falar comigo ali, quando você acabar vai na minha sala, quero falar com você. Mas quem é você? Eu falei que é, quem é? Tá bom, mas... Ele falou, eu sou o Cassiano Gabus Mendes, sou diretor artístico aqui da TV Tupi. Olha, que legal. Já me tremi assim um pouco, mas acabei de cantar, que foi maravilhoso. Eu fui na sala dele, entrei na sala dele e ele falou assim, quer fazer um programa seu aqui de televisão? Eu vou dirigir, eu corto, eu produzo, eu faço... Isso no primeiro dia? Olha que legal. Mas, cara, eu não nem assustado deu tempo de ficar. Você caiu de paraquedas. E eu falei, claro, né? Claro. Gênio, né? Porque o Cassiano Gabus Mendes, ele não só foi o fundador da Tupi junto com o Sato Briand, da TV Brasileira, mas ele escreveu grandes novelas. Fez. Ele foi um desenho de história brasileira. Maravilhoso. Ele fez um programa na época, isso era 1957, e eu comecei a fazer em 1957 o meu programa de televisão, sem ter gravado o disco, eu não era conhecido nada ainda. Era uma promessa, vamos dizer assim. Quando eu vim para São Paulo, vinha apresentado como uma revelação, um jovem cantor. Então ninguém sabia. E aí ele me fez esse convite de cara, assim. Eu entrei na sala dele, falou, quer fazer um programa seu, televisão, eu dirijo, eu corto, eu produzo. Eu não tenho como dizer não, né? Quero. Já é. Eu vou pensar, né? É Gui, 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 Gui. Apesar que tem gente que fala, vou pensar. É verdade, cara. São as pessoas que não aproveitam as oportunidades, né? Sinto muito, mas não tem mais o que fazer. Ou não acreditam no seu potencial, no seu talento, né? Nossa, eu fiquei no sétimo céu, né? E aí eu comecei a fazer o meu programa de televisão na TV Tupi, dirigido, cortado, apresentado por ele, sempre cercado de mulheres bonitas, né? E naquela época... Se eu gostaria, nunca muda, né? Enquanto eu cantava algumas músicas e tal. E as mulheres que apareciam naquela época, você era a Vavilma, a Glória Menezes, a Marli Bueno. Enfim, era uma festa, né? Uma coisa muito... Carmen Marinho, que na época era bem jovenzinha. E, enfim, esse foi o meu começo e eu devo muito, muito, em primeiro lugar, agradeço sempre a Deus. Mas eu agradeço eternamente ao Castiano Gabos Mendes, porque é o Castiano Gabos Mendes aqui em São Paulo e é o J. Antônio Davi lá no Rio de Janeiro. Mas sabe que gratidão a gente tem que ter pelas pessoas que passam a parte da gente, né? Sempre. Eu acho que você ser grato não custa nada, pelo amor de Deus. E é uma coisa que, entre aspas, uma coisa que o ser humano deveria ter sempre com as pessoas. No geral... Até quem parece que te fez mal, te ajudou. Claro. Que te fez encontrar o caminho que você tinha que pegar. Você aprende. Não é verdade? Às vezes você aprende com isso, né? Te desvia de um caminho que precisa ser o melhor pra você. Você agradecer nunca é demais. Eu também acho. Nunca é demais. Nunca é demais. Seria um abuso a gente pedir pra você cantar? Olha, Kátia, eu acho que um abuso é você com essa beleza toda. É, ligado. Isso é um abuso, um abuso de mulher. Lindo de você. Aí, coisa de amigo. Imagina, é um prazer enorme, enorme. Vamos lá, então. Aguinaldo Raiolo, viva! 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 Que palavra, por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto. Viva! 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 Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante que o teu canto é minha É a força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Quando eu abrir a minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo. Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos. E o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, é apenas o meu jeito de viver, o que é amar. Amor, amor. Ah, lindo! Bravo! Falávamos ali, eu, tia, Fefita e todo mundo que tá aqui parado te ouvindo, que não existe nada melhor nesse mundo que eu te ouvir cantar. Ah, muito obrigado. Obrigado, menina. E olha, tem um show. Obrigado, querido. Tem um espetáculo, gente. Aguinaldo Raiol, a Alma do Brasil. E Aguinaldo falava assim, ah, mas não é a Alma do Brasil, o nome não está certo. É a Alma, eu diria, a Eterna do Brasil. Ah, imagina, imagina. Eu fico muito feliz de ser homenageado com essa peça, que está em cartaz aqui em São Paulo, lá no Álvaro de Azevedo, o teatro. Até 3 de setembro, né? É, até 3 de setembro. Hoje eu estarei no teatro. Olha lá, que legal. Eu vou estar lá no teatro hoje e amanhã eu vou estar. Um elenco de jovens atores, o Marcelo Nogueira, que faz o Aguinaldo Raiol no palco, é maravilhoso, é um cara assim, de cara porque sou amigo dele, tem essa liberdade para falar assim. Mas é um artista excepcional, como os outros, mais o ator, são mais duas atrizes também, que se revezam, fazem papéis diferentes, apenas o Marcelo fica sempre como o Aguinaldo. Mas eu vou ter um prazer muito grande, se você que está vendo a gente, eu tenho certeza que muita gente vê a Kátia, do Brasil todo, mas você que tirou uma folguinha hoje ou amanhã, vai lá no teatro no Álvaro de Azevedo, que é lá na Moca. Uau, Pais de Barros, número 955 na Moca. Isso. Sábados, 21 horas, sexta 21 horas e domingos 19 horas. Eu quero contar com você lá. Ah, iremos. Vou combinar com a Tico Cefito. Olha, se vocês combinar, nós vamos juntos. Fechado. Combinado. Entraremos triunfalmente. Olha. A gente vai entrar na peça do Aguinaldo Raiol? O Paguinaldo Raiol? Ah, mas nós vamos sentar na plateia. Eu acho que vocês vão gostar. Eu tenho certeza. Porque eu sempre que vejo, me comovo, porque é uma emoção muito grande você se ver retratado, assim, num palco. É uma homenagem, né? Contar essa história, a história da minha vida. Claro que, resumidamente, porque não dá para você contar tudo, porque há muito tempo, esse ano que vem agora faz 60 anos de carreira. Então, é um... E ao mesmo tempo, quer dizer, é uma emoção muito grande de você ser homenageado como uma peça de teatro, né? E eu acho isso tão bonito. É uma coisa maravilhosa. Porque muitas vezes o brasileiro deixa para homenagear as pessoas... Depois que morre, né? Depois que morre. E, gente, a gente tem que falar de quem a gente ama e tem que falar que ama mesmo, todos os dias. Eu te amo. Eu também te amo. Não é de hoje? É desde sempre. E tenho muito orgulho de ter você aqui com a gente. Tia, te amo. Vem cá, tia. Ai, nossa, tia. Nossa, tia. Pelo amor de Deus. Olha que... Não, mas eu amo e sou seu leitor também, viu? Mas é amor. Quem é todo meu. Você tem uma página maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu estava explicando para a tia que é amor incondicional. Obrigada. Nossa, olha, vocês são... É amor real também. É muito para a pessoa... Vocês estão vendo a gente aqui. Às vezes, eles estão trocando ilusões para lá, para cá. Mas não é. Sabe o que é? Quando a gente se encontra, não é sempre que a gente está se encontrando, não é? Então, a gente aproveita essa oportunidade. E vocês são nossas testemunhas de que esse amor, esse carinho, esse respeito que existe, não é? É uma coisa que a gente não tem vergonha de mostrar, não. Mas não pode ter vergonha de mostrar, não. A gente mostra, não, para vocês que prestigiam, vocês prestigiam a gente de uma forma... E que fazem parte disso. Tão bonita, tão carinhosa. Fazem parte. Sem eles, não somos nada. Nada versus nada. Bom, volto já, porque a Aguinaldo vai cantar mais para a gente. Hoje tem receita. Aí a gente fica sentadinho ali, tem umas coisas boas para comer. Volto já, tá? Olha que mesa linda. Olha que mesa boa, você viu? Vamos, depois que eu cantar, quero dar um recadinho aqui para vocês e os amigos. Fé chato. Ah, eu quero saber. Aguinaldo Raiol, ouvindo. Começaria tudo outra vez Se preciso fosse, meu amor A chama em meu peito ainda queima, saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentir seu corpo inteiro Coladindo ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como já cantei e cantarei As coisas todas que já tive e tenho, sei Um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder olhar para trás E ver que voltaria com você De novo viver neste imenso salão Ao som desse bolero que dá vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar A fé no que virá E a alegria de poder olhar para trás E ver que voltaria com você E a alegria com você De novo viver neste imenso salão Ao som desse bolero que dá vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Ao som desse bolero que dá vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem A orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeçar Recomeçar Ao som desse bolero que dá vamos nós E não estamos sós Veja, meu bem Que lindo, olha, deixa eu lembrar você de casa Da oportunidade de assistir Aguinaldo Raiol Em Itu, dia 2 de setembro Na Pai, né? Que você vai estar num show para a Pai Depois, dia 10 de setembro E Amparo, dia 19, Piratuba Pirituba Piratuba É Piratuba? Ah, é Santa Catarina É Santa Catarina Piratuba, Santa Catarina Só para dizer que era Santa Catarina E olha, e também, ó Não esquece, até o dia 3 de setembro Aguinaldo Raiol A Alma do Brasil Num teatro, Arthur Azevedo Rapaz de Barros Número 955, na Moca Olha, faço questão que você vá Iremos, né, tia? Estejam lá com a gente, vocês que estão nos vendo Iremos Hoje mesmo, hoje e amanhã Eu vou estar lá Presentes também Que eu não sou, não sou eu que faço a peça Eu sou representado por um grande ator e cantor Que é o Marcelo Nogueira Um elenco maravilhoso E eu faço, olha, por favor Estejam lá no teatro Porque é tão gostoso de ver É um espetáculo que emociona É um espetáculo que você dá risada É um espetáculo que a gente relembra a Bita Margo É muito legal Acho que vocês vão gostar Hoje e amanhã eu vou estar lá Se vocês quiserem ir, maior prazer Eu acho, nem quer Eles têm o desejo de ir É uma grande oportunidade, aproveite Queria dizer que pra gente É sempre uma grande satisfação Imagina Tem você fazendo parte do Mulheres Que vai a vida desse programa Cátia, você é uma pessoa que Dispensa qualquer elogio que a gente possa fazer Pela força, pela dignidade Pelo talento maravilhoso Olha quem está todos os dias Na televisão Junto com essas pessoas que te amam No Brasil inteiro É um feito extraordinário É um privilégio pra mim Acima de tudo é um privilégio É verdade Porque pra nós fazemos televisão Estamos junto com pessoas como você Obrigada Amigos, amigos, queridos Amigo e amiga Desculpa É verdade Amigo e amiga Obrigada mais uma vez Aguinaldo Muito obrigado Tudo de melhor Sempre pra você Pra todos nós Tia Você acompanha Ela pediu Se podia sair contigo Era o sonho dela Obrigada mais uma vez Eu não voltar Você sabe porque foi Eu sei Tia Eu sei E olha Pra você pegar Tia Tia